Bom, meu nome é Lucas, eu sou carioca, eu vim para o Canadá tem quase dois anos. Quando você chega aqui, tudo é diferente, as oportunidades são diferentes, ninguém te conhece, então é meio difícil de entrar logo no trabalho nessa área. Os meus primeiros trabalhos aqui foram ir pacotador numa fábrica, depois eu trabalhei num mercado, na área do açougue do mercado, por alguns meses. Mas desde os meus um ano atrás eu já consegui um emprego na minha área, eu estou trabalhando nos laboratórios da faculdade, na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente está desenvolvendo um carro elétrico. Eu também estou trabalhando como, eles chamam de peer tutoring, que é como se eu sou monitor. Eu dou aula para os alunos do ano anterior ao meu, então estou no segundo ano, estou dando aula para os alunos do primeiro, quem precisa de algum reforço e tal, de monitoria. Eu também estou nessa. E aos poucos você vai se adaptando. Aqui tem muito menos essa visão de, ah, você trabalha nisso, ah, você é caixa do mercado. Tem muito essa visão de, pô, que legal, você está se esforçando. E tem muita oportunidade, porque esses primeiros anos de curso é um investimento, então você quer ter um dinheiro para não depender só do dinheiro do Brasil. E esses trabalhinhos ajudam bastante, até porque o horário deles é mais flexível, dá para conciliar com as aulas e tudo. E tem bastante oportunidade aqui. Não vou dizer que é fácil, mas assim, é só você se esforçar um pouquinho que a oportunidade aparece. O mercado aqui está em expansão em várias áreas, então tem muita oportunidade para quem quiser trabalhar bastante. O mercado aqui está em expansão.